Olá galera, mais uma vez o colecionador Pizzero está na área, trazendo hoje a moeda de 25 centavos da primeira família do real, moeda de 25 centavos com a borda grossa, a borda mais grossa, aqui quase não tem borda, e aqui tem muita borda, e outras novidades né, moedas antigas aqui, moedas do Reis, coisa antiga, coisa de primeira, só para trazer um vídeozinho, para não descansar do nosso canal aqui galera, aí temos outras moedas aqui das Olimpíadas, a gente não vai falar sobre elas hoje, que tem muita coisa aqui, muito conteúdo, não vai dar para falar de tudo, trazendo mesmo essas moedas antiga, do Reis, essa moeda de 25 centavos da primeira família do real, essa aqui também é de fora, 5 centavos, 5 centavos, 5 centavos, é de fora, fora do país, é isso aí galera, um grande abraço a todos, muito obrigado, por tudo, deixa o seu like, ajuda o canal, e é isso aí, até mais.